Sejam bem-vindos ao canal Andrade Games. Estamos aqui pela cidade de La Coruña, na Espanha, onde fizemos aí a nossa última entrega com a Scania. Agora aqui conseguimos pegar mais um serviço aqui na empresa. Hoje a gente tá aqui com uma DAF, né? Porque a DAF já é o novo modelo. Vamos saindo aqui que a gente vai trocando ideia. Já te falo aqui que a gente tá carregando aqui. E pra onde que a gente tá indo. Primeiro vamos sair com calma aqui, porque tá bem apertado aqui logo a saída do pátio. A gente tá com o reboque articulado, ó. Fazer a curva bem rente ao muro aqui. Eu acho que vai dar certo, hein, galera? Vamos ver ali atrás. Acho que já passou. Tá cuidado aqui com a mureta. E o legal dessa DAF aqui é que ela não tem retrovisor externo, né? Ela tem um tablet aqui, ó. Aquela ali tem um tablet na parte de cima que funciona como retrovisor lá do para-choque da frente, né? Já saindo aqui da XPO a logística. Ver como é que tá o trânsito. Por aqui, tranquilo. Vire à direita. Vamos ver aqui como que é o esquema das marchas aqui dessa DAF. Acho que ela é 12 velocidade também. É, 12 velocidade. Tá suave, vamos embora. Vamos aqui ver aqui a carga que a gente já tá levando. Dá certo aqui pegar direito. A gente tá levando 27 toneladas de peixe, minha gente. Lá pra... Lá pra cidade de Madrid. Filé de melusa, congelado aí, ó. 27 toneladas. Fica tranquilo. A marcha não querendo entrar, hein. É difícil entrar a marcha aqui no começo da viagem. Quem mudou o caminhão, a gente fica acostumado de novo aqui pra embreagem, né? Pegue a primeira saída. É, ó. Pegue a A6. Destino... Madrid. Vamos ver se tem horário local aqui no painel da DAF. Ali eu consigo ver a temperatura, 25 graus na parte de baixo. Na parte superior ali o relógio, 9 e 46 da manhã. Mantenha-se à esquerda. É isso mesmo? Deixa eu ver. Não, 10 e 13 agora. Eu acho que ela marca ali no painel também a hora que a gente pegou a carga lá na empresa, ó. Ali o relógio é bem no centro, 10 e 17. Mas estranho é aquele outro relógio ali, né? Tem o relógio no meio, na esquerda e na direita. Marcando 9 e 38, 10 e 19 e 8 e 21. Não sei o que seria esses outros horários aí, mas agora, pelo game aqui, são 10 e 21. 10 e 22 agora. Então, o horário... O maior ali destacado no centro é o horário que tá valendo. Vou pegar aqui a faixa da direita aqui pra nossa DAF. Então, galera, eu acabei pegando o empréstimo lá no banco aqui no game de 100 mil. Acho que é 100 mil euros que tava liberado. Mas eu não gostei das ovo que tava à venda lá, que dava pra gente comprar. Então, eu peguei aqui mais uma carga aqui como motorista contratado ainda, né? A gente não comprou ainda o nosso caminhãozinho aqui pra empresa. Aqui eu vou ver se eu junto mais uma grana aí e também subi de nível pra liberar as Volvo, os modelos mais modernos, né? Só tinha as Volvo bem básica pra gente comprar. Aí não achei vantagem pra gente comprar agora no início. A gente tem as Volvo um pouquinho mais top, só é 30 mil euros, é mais caro. Olha a Lambo aí, ó. Cheio de Lamborghini aqui na Europa, hein? Rapaz! O pessoal ganha bem por aqui, hein? E olha o cara botando pressão na Lamborghini lá com o Volkswagen Polo. O cara botou pressão, hein? Vamos ver se pega agora ali, né? Que a Lamborghini foi embora. Aí não pega mais, né? Dá um tempo aqui meio estranho pela Espanha, parecendo que vai chover em qualquer momento. Aí a nova data. Tá vendo que no lugar do professor tem câmeras ali, ó, dos dois lados. Quando saiu a Mercedes desse modelo, o pessoal do canal Patti e Chibri lá, até brincou aí falando que era o Xereque, né? Por causa das dorelhinhas ali do lado de fora, que são as câmeras. Uma viagenzinha aí até Madrid de 582 km. Na verdade são mais, né? A gente tá faltando aqui nesse trecho já 580 km. Deixa eu ver se dá pra ver por onde a gente tá aqui. Deixa eu travar a câmera aqui, deixa eu arrumar o mato. Deixar aqui nesse zoom, pra gente ter uma visão melhor de onde a gente tá. A gente tá saindo lá de La Coruia. Vamos passar ali perto de o barco. Passar próximo ao barco, vai lá do Lili. Vamos descendo lá, sentindo o Badri. Se não me engano, a gente entrou aqui. A gente pegou o acesso que a outra estrada era a A6. Deixa eu ver se tem aqui no mapa. Isso, é a A6 mesmo. A gente tá, a gente vai descer com ela a A6, acho que até Madrid, hein? Não deve mudar de nome. Galera, que eu esqueço aí, eu faço os vídeos, vou conversando aqui com vocês na viagem. Esqueço de pedir o like aí. Já deixa o like, por isso vocês estão inscritos também no canal. Se não estão inscritos, já se inscreve aí. Ativa o sininho. Vocês recebem as notificações dos vídeos. A gente tá fazendo essa série aqui, braba de Euro Trucker, pra gente construir a nossa empresa. Comprar a nossa garagem aí, comprar a nossa frota de caminhões. Vamos ver aí mais pra frente, se a gente dá uma incrementada, coloca umas skins. Bacana, aí ver se algum alguém passa a skin aí, pra gente colocar nos nossos caminhões. Comprar uns reboques, bacana também, né? Se a gente tiver aí nossos caminhões, os reboques, aí a gente vai tá ganhando um bom valor aí de retorno no prete. Apesar que esse prete que a gente acabou de pegar aqui de Marcorunha pra Madrid, vai pagar pra gente, olha, 15 mil euros. É uma bela grana, né? Tá previsto que a gente chegar às 18h30. Hoje, no final da tarde, lá em Madrid. Então, aí é uma viagem aí, praticamente, de 8 horas. E a gente tá aí ganhando 8 mil euros. Sensacional. Achei o valor muito bom aí pela distância. Então, isso me animou também a pegar o empréstimo lá no banco. Porque, se eu não me engano, a parcela do empréstimo tá em torno de 2 mil euros. Então, e lá é cobrado diário, né? Então, a gente tem que pegar a carga aqui todo dia no game. Senão, vira uma bola de neve lá o empréstimo. Mas só essa carga aqui, ó, que eu tô pegando, de 15 mil, nada, nada, já paga 7 parcela. Então, bem interessante esse prete aqui. Uma carga tranquila, suave, ó. O boxzinho articulado na autoestrada. E olha o cara vindo aí na direita chutado, hein? Não sei se a gente consegue ver ele aqui no nosso retrovisor digital, ó. Nosso tablet. Foi embora. Rapaz, que tempo feio esse, hein? Tá que chove e não chove. Vamos dar uma olhada aqui no painel, o que tem mais informação aqui. Ele altera ali no canto direito, né, ó. Esse aqui deve ser o AD Blue. Regeneração. Aqui, acho que é a velocidade. Ele tira ali o velocímetro. Pressão. Legal, aqui também tem a distância. Será que é do combustível? A distância é 146 km. Horário, total 72 litros. Deve ser 73 a cada 100 km, né? Combustível aqui já consumido, os 49. Não, não. Consumo real ali, né? Deve ser 49,5. Não, não. O consumo médio está 77. Cada 100 km. E ele consuma o total, até agora, 50 litros. Interessante, hein? Dá pra gente ver aí quanto a gente vai consumir de combustível aí durante toda a viagem. Depois a gente vai lembrar, se a gente consegue ver lá no final do vídeo, é quantos litros a gente vai consumir. E da Corunha até Madrid. Vou deixar aqui no painel no velocímetro. Vambora. Ele tem 12 marchas, mas o caminhão está com limite de velocidade aqui. Está limitado a 90. Não chega nem a pedir a 12ª marcha. Mas eu vou colocar aqui pra ver se a gente economiza um pouquinho de combustível, né? Próximo vídeo eu vou estar tirando esse limitador de velocidade. Está dentro da velocidade, calma. Ele está travado a 90, mas pelo que eu estou vendo aqui na descida, ele embala, hein? Vem embora, estamos a 100 km. Não ultrapasse a velocidade limite. A Matilde monitorando aí, ó. Mantenha-se à esquerda. A Matilde, que no caso aqui nosso, chama-se Ana. É a minha. Você vai lá escolher as duas opções lá do GPS, você tem a opção português Brasil, acho que está com o nome de Ana. E tem também a opção português de Portugal, que é a Fernanda. Como a gente está na Europa aqui, em uma dessas próximas viagens, eu vou trazer também o GPS com a voz de Portugal, português Portugal, que é a Fernanda. Para vocês verem aí se é parecido realmente com o GPS que vocês usam na Europa. Só que eu estou conseguindo ver a seta ali no painel, né? Quando eu dou certo aqui, não está aparecendo ali no painel. Estranho. Olha o tratorzinho aí. Esse aqui é mini, né? Mini tratorzinho. Ali na frente, um... Aqueles caminhãozinhos de areia, né? Reboquinhos de areia, devem ser da mesma empresa aí o trator e esse reboque. Aparentemente, são da mesma empresa, né? Se eu consigo pegar aqui à direita. Como a gente está aqui só na autoestrada, está desenvolvendo bem aqui a viagem. Está faltando aqui 388 km. Aquele trecho lá que eu falei para vocês, quantos KM faltavam até agora, já foi 200. Deixa eu ver aqui os litros consumidos. É, ali não é o consumo, não. Já está em 100 litros, na verdade, né? Consumidos ali. E a gente está fazendo aí 43 litros a cada 100 quilômetros. Exatamente. Não sei se a distância percorrida total foi 237 km. Já usamos aí 104 litros. O caminhãozinho aqui é moderno, hein? Ali é, vou dar uma olhada na cabine aí para vocês, ó. Caminhãozinho aqui, que bonita essa DAF, hein? Modelo novo já. DAFs XG. Isso aqui tem 530 cavalos. Ali marcada no caro-choque. Top, top. Galera, deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando da série, o que vocês estão curtindo. O que vocês querem ver de vídeos aí de Euro Truck. O que vocês querem também uma série de mapa brasileiro. Não somente aqui no mapa da Europa. Deixa aí nos comentários. Se vocês querem corrida também de Forza Horizon, por exemplo, eu trago uma página. Deixa aí uns pedidos aí para vocês aí. Eu vou postar também uns vídeos aí de alguns modos de caminhões bacanas que a gente encontrar. Para a gente fugir um pouco também da série, né? E a série aqui até ela ficar bacana, quando eu tiver com os caminhões próprios e ovoque, vai demorar ainda alguns capítulos aí, né? E uma ou duas semanas aí eu já estou pegando uma frota bacana aqui no game, né? Isso na raça, né? Sem fazer esquema aí de liberar grana fácil. Não, só ganhando aqui para as viagens, eu conto com vocês. Então já estamos aqui em Valadolí. Ainda na A6. Chegamos em Valadolí. Estamos bem próximos, ainda passando perto de Leão. Passar entre Salamanca e Valadolí. E aí já chegamos em Madri. Até Madri ali está marcando que faltam agora 308 km. Aconteceram na frente os caminhões parados aí. Vou dar aqui para a esquerda. Olha o perigo aí, olha o perigo. A Lamborghini parou atrás do caminhão ali. Esse painel aqui tá meio estranho Não sei aonde que ele marca o giro, tem um lugar que ele marca o giro, né, também do motor Não é aqui do lado direito Ele marca também o tanque ali, ó, de combustível em 58% também Bacana, hein Acho que aqui já é um trecho Próximo à vala dele Aí o nosso reboque brabo da XPO Levando aí 27 toneladas, é isso? 27 toneladas de filé de melusa E é um reboque frigorífico, né, ó lá, tá bem escondido ali atrás, ó Dá pra ver a geladeira ali, ó O reboque de trás dá pra ver Deve ter também uma geladeira aí no segundo reboque, mas Não tem ângulo de visão ali pra gente jogar E a Ana pega no pé na velocidade É só na descida que a gente consegue ultrapassar os 90 A gente tá aí no plano Atenção É travada a 90 E é bom a gente cuidar da velocidade aí que a gente tá tomando multas, viu? A gente já tomou duas multas aí nos outros vídeos 120 euros cada multa A multa é pesada, né? Se você converter isso em reais É uma multa aí de 700, 800 reais quase Pesadíssima multa A gente recebe umas multas aqui de 100, 200 reais Acha caro? Imagina receber uma de 800 Tá doido Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda A Matilde quer que mantenha a esquerda A gente mantém a esquerda Tô falando Matilde, né? Acostumado com o Marcão Mas a nossa porta-voz aqui no GPS É a Aninha Tá configurado aqui pra descer o vídeo? Ah, tá sim Deixa eu ver Deixa eu soltar um baralhinho externo Vamos ver se muda só Doeiro Doeiro Ponte Doeiro Que é o rio Doeiro Aí a nossa dafe brava Parece um BMW M3 Aquela ali Tá tendo agora 170 km até Madrid E ver o nome da empresa que a gente vai descarregar É lá na Tiba Horário previsão de chegada Lá na Tiba 17h17 5h17 da tarde Hora são 15h Quando eu tenho uma horinha de jogo no game A gente vai colocar lá em Madrid Já tá aqui entre o Balagulí Se aproximando de Madrid A gente tem que pegar pra A gente tem que cobrar esse automático 28 euros pago no brigador Mas também acho que é o primeiro pedágio Um cantilinho Tchau rapaz aí Com o helicóptero passando a nossa trem Tá ali a ambulância De emergência A gente consegue ultrapassar Acho que vai ser meio difícil A gente tá bem pesado Quando a gente segue desconeirada Olha o helicóptero bonito É um helicóptero bonito É um helicóptero do hospital É um helicóptero de resgate Aqui pra direita Que é o helicóptero de baixo Tem mais uma área de serviço Aqui pra direita Essa é a última área de serviço Já tem uma área de serviço Lá Chegando em Madrid Pegando essa viagem inteira Com essas revências carregadas aí E não caiu uma gota Lá pra Madrid O tempo já tá bem Bem mais aberto Do que aqui pra trás Tá pro lado de La Corunha A gente saiu As nuvens estão carregadíssimas Olha só A nuvem pra frente Tem bastante nuvem Mas não estão tão carregadas Com a nuvem pra trair Guarda-rama Túnelo e guarda-rama Atenção Não se abaste A velocidade Nunca ouvi falar desse túnel Túnelo e guarda-rama Na A6 Na A6 Tá que existe esse túnel mesmo Onde é o arrago Onde é o guarda-rama Onde é o guarda-rama Onde é o guarda-rama A velocidade aqui é 90 aqui, a gente vai vir na uninha, fica tranquila, 90, a gente está abaixo de 90, preocupado aqui, dando aos 78 km chegando, pelo quantos litros já foram consumidos aqui? 202 litros, estou fazendo agora 42 litros cada 100 km, é isso aí, eu acho que o time ali é o tempo de condução nosso, 6 horas e 29 minutos, a gente já rodou 486 km em 6 horas. Acho que é isso que ele está marcando ali. Vou jogar aqui a direita ali, tá bom. A gente roubeu 480 km em 6 horas e consumiu 207 litros. Aqui vai o Madrid, o voo do crashou, travou com o voo de tudo. Voltamos aqui pelo trecho. Estou entrando aqui para dentro da... Para dentro de Madrid, né? Para a cidade de Madrid. Estou aqui na vista externa para vocês darem uma olhada aqui na região. Entendeu? Vamos arrumar aqui para a pista da esquerda. Caralho, não sei o que aconteceu. Se for do mod que deu compatibilidade, ele fechou e deu nada. A pena que a gente pegou a saída ali para manter. Mantenha-se a esquerda. Vou fechar aqui os vidros. O carrinho ali quase que a gente bate. A gente bate também nos carros aqui do tráfego e a gente toma muita. Se não me engano, é 80 euros cada ralada que a gente dá aqui nos carros. Tomar cuidado para não bater e cuidar do excesso de velocidade também. Aqui é 90 km por hora, a gente está 85, está tranquilo. Mas do nada aí você esquece, acelera um pouco mais, passa nos radars aí e toma 120 euros de volta. Aí não dá, né? Complicado. Vamos ver se a gente acha essa empresa aí, Tiba. É isso? Tiba. Tá faltando um 18 km. O nosso bonequinho ali está cansado, hein? Mais um pouco e a gente já tem que fazer pausa. Começa a ficar cansado, vai fechando a vista. E chega até a dormir aqui na direção. Saída para Getafe. Saia agora. O que? Isso aqui é um estádio aqui do lado? Tem um estádio aqui, hein? Não parece ser o Santiago Bernabéu, né? Opa, opa. Subendo na guia, cuidado. O lado. O lado verde. Figa em frente. O próprio horário agora, 16h39. Passando aqui pela região de Madrid. Está aí. Está aí, Madrid, descoberto. Vamos ver onde fica essa empresa aí que a gente vai descarregar, né? Chegando aqui no pinzinho de tarde e começo de noite. Na matatória, segue a segunda saída. Vamos pegar essa saída agora. Rolo industrial. Tem bastante zona industrial aqui pela Espanha, né? Bacana isso, né? A gente tem uma área específica aqui com indústria para não estragar os bairros residenciais, né? Então, você tem uma área exclusiva só para as empresas. Na rotatória, pegue a primeira saída. Aqui é grande. Tem muita empresa por aqui, pelo jeito. Lá é uma IVEC parada aí. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Chegamos aqui na Tiba. Vou fazer aqui um pouquinho mais aberto. E eu acho que é aqui, né? Vou dar uma olhada aqui no GPS. Tá aqui mesmo. Só ajeitar aqui o nosso ADAF. Esse rapaz abre o portão aqui automático. Ou não é aqui a entrada, hein? Não é aqui a entrada, galera. Eu tô achando que aqui não é aqui, não. Aqui é empresa stack. Olha só, batemos no outro veículo. 160 euros de multa. Desculpa aí, meu amigo. Desculpa aí, desculpa aí. Tô na empresa errada. Tem a placa Tiba ali, mas me confundiu. Ali é stack, ó. A Tiba, na verdade, é aqui, ó. E olha a gente derrubando. Derrubando as muretinhas aqui, ó. Tem que subir aqui na calçada pra não derrubar a cancela ainda. O boco lá subindo na calçada. E aqui é a Tiba. Chegamos, hein? Rapaz, que confusão aqui nessa entradinha. Aqui bem aberto. Finalmente chegamos. Finalmente, Aninha. Finalmente. Chegamos aqui na Tiba. O Pajá mandou a gente estacionar aqui do lado. Bora. Pegar aqui o pisca-alerta. Já passamos ali no portão. Agora é só alinhar ele aqui. Gostar um pouquinho mais. Uma pena que aos noventa e nove aí do segundo tempo. Aos noventa, né? Do segundo tempo a gente tomou aquela multa ali. Acabamos errando a entrada da empresa. Já fui dar ré. Fomos colidindo aí com o veículo do tráfego. Mas achei cara a multa. Em cento e sessenta? Faz? Muita cara. Desligar aqui os faróis. O problema é que esse retrovisor aqui, quando você desliga o caminhão, ele desliga, né? Porque se você só ligar o contato, ele já liga também. Mas se você tiver parado aí na rua, você fica sem retrovisor, né? A parte elétrica desligada. Carga concluída. Vamos ver aí como é que a gente se saiu. Tá aí, quinze mil euros recebidos. Nível três. Top. Pegar aqui. Mais um ponto de habilidade. Vamos colocar aqui. Entrega pontual. Beleza, galera? Obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até o final. E até a próxima. Valeu. Com Deus. Um. Um.